Como decorar a parede da TV aí da sua sala? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas que eu uso nos nossos projetos aqui para te ajudar a decidir e escolher a decoração perfeita para a parede da TV da sua sala. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você não perder os conteúdos aqui semanais. Deixe o seu curtir aí que esse vídeo de hoje está muito legal e deixe também o seu comentário a respeito desse assunto. E vamos para o vídeo que hoje está show de bola! Bom, meus amigos, vocês veem aqui nos nossos projetos que grande parte deles eu uso a parede 3D em gesso para decorar a parede da TV. E é por essa decoração que eu começo a te falar aqui que tem diversos modelos e tamanhos disponíveis para você escolher e decorar a parede da sua TV. Por ser uma parede que tem além da TV, o rack faz a composição dela dando uma proteção maior para a parede, evitando que algum objeto venha a bater e danificar esse 3D. Então, anota aí, parede 3D em gesso é a primeira dica, é um trabalho muito top que eu indico para você fazer aí para decorar a parede da TV da sua sala. Falando agora de revestimento cerâmico ou decorativo, também temos aí variados modelos que vão desde o mais simples até o mais caro, já que estamos falando de cerâmica, né? Ou revestimento exclusivo. Dentre eles, eu destaco o tijolinho rústico. É um revestimento muito bonito que realça a decoração e traz aquela sensação de personalidade. Porém, devemos tomar alguns cuidados aí com o restante da decoração da sala, pois tem que ter combinação com esse modelo de revestimento. Agora, quer ver um produto que eu particularmente gosto bastante e é muito requisitado, é o papel de parede. Nessa decoração, podemos viajar nas ideias, já que o papel de parede pode ser, por exemplo, uma imagem, uma foto personalizada, impressa e feita sob medida aí para a sua parede. Agora, uma dica muito importante que eu vou te dar aqui, ó. Veja como fazer para esconder os fios entre a TV e o rack, porque a gente sabe que esses fios aparecendo aí não vai dar certo. Você precisa bolar algum esquema aí com o seu pedreiro, com o seu eletricista, com o seu arquiteto, uma forma de fazer com que esses fios fiquem embutidos na parede para esconder isso, para não ficar entre a TV e o rack ali aparecendo. E se você quer saber mais desse assunto, deixe o seu comentário aqui embaixo de como decorar a parede da TV, que eu vou te responder. Agora, se você for usar um painel de madeira, que é muito comum na nossa decoração, principalmente na parede da TV, aí o problema do fio entre a TV e o rack está resolvido, porque ele vai passar por trás ali, né? E ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de combinar esse painel de madeira com os móveis da casa, com o restante dos móveis da casa, né? Com o móvel da cozinha, com o seu aparador, enfim. É um painel de madeira que você tem mais uma opção de decoração para a parede da TV. E aí, gostou dessas dicasinhas aqui básicas que eu te dei? Se inscreva para você não perder os nossos conteúdos aqui semanais com essas e outras várias dicas que a gente te dá, tá legal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.